Informações do Coxa aqui pra fechar o primeiro bloco. Gostei do corte do nada, assim, de repente. Não, não, vamos falar do Curitiba, hein? Vamos falar do Curitiba. Boa tarde, Leandro Júnior. Legal a discussão. Tô com o Dalkin, tô com o Dalkin nessa. Boa tarde aos meus amigos aqui no nosso Bate-Panto Curitiba. E um abraço especial a você, nosso ouvinte aqui da Jovem Pan News, tanto no rádio, no 107.1 FM, como também no nosso YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. A gente falava que o Curitiba tinha a chance matemática de ser rebaixada na 33ª rodada, apesar de não ser ontem, já que o jogo entre Cruzeiro e Vasco foi adiado lá pra 22 de novembro, no meio da data FIFA. E o Curitiba, no final das contas, acabou vencendo por 3x0, fazendo uma grande partida que baixou o rival Coelho. A gente já vai falar sobre isso também aqui no programa. O Curitiba, que teve muito espaço, o time do América não à toa, um dos times que tomou mais de 100 gols na temporada 2023, o único da Série A, na temporada inteira. O América que agora volta a ter a pior defesa do campeonato, superando o próprio Curitiba. O América tomou 69 gols contra 67 do Curitiba. Até ontem, o Coxa tinha tomado um gol a mais. E o Coxa teve muito espaço, jogou com o Andrei de primeiro volante, algo que o Thiago Kozlowski disse em coletiva de imprensa que não considerava. O Andrei foi o substituto do William Farias e o Matheus Bianchi perdeu a posição para o Sebastião Gomes. jogaram a dupla, os dois Gomes, os irmãos Gomes, brincando aqui. Sebastião Gomes e Bruno Gomes jogaram na meia cancha do Curitiba com muita liberdade. Foi o Bruno Gomes o cara com mais espaço, conseguia chegar muito bem por dentro, nas costas dos volantes do América, junto com o Marcelino Moreno, o Robson bem pela direita, não à toa eleito o pan da partida, com o Slimane, enquanto teve pernas fazendo bem o trabalho de pivô, inclusive dando assistência no segundo gol. O primeiro gol vem do cruzamento do Robson, desvio do Sebastião Gomes e Bruno Gomes sozinho na segunda trave, faz de cabeça. O segundo, uma jogada do Nathanael pela direita, inverte a bola para o Slimane, ele ajeita para o Marcelino e o Marcelino faz o gol. E o terceiro, de novo, o Marcelino Moreno com muita liberdade, caindo muito por dentro, tabela com o Robson e com o Nathanael. O Nathanael chega na linha de fundo, inteligentemente, toca para trás, o Robson entra sozinho, chuta duas vezes, o primeiro goleiro pega no rebote, faz o 3x0. O Coritiba construiu um resultado ao natural, e eu não vi o Coritiba construir um resultado assim, ao natural, desde a partida contra o Maitá, lá em fevereiro, na estreia da Copa do Brasil, quando o Coxa ganhou por 3x0, na verdade, não foi 4, foi 3, e o Coritiba conseguiu fazer esse resultado muito tranquilo. Dia 23 de fevereiro, 3x0, exatamente contra o Maitá, o dia que jogou com quatro atacantes, Caio César, Robson, Aleph Mang, e Rodrigo Pinho, na ocasião. O Coxa teve muita facilidade, o torcedor da América protestou bastante na independência, e o Coritiba segue vivo, dificilmente vai conseguir escapar, porque mesmo que ganhe todas as partidas, só chega a 41 pontos, mas o Coxa agora está a 11 do Vasco, do Bahia, que tem 37 pontos, os dois times fora da zona de rebaixamento, o Cruzeiro, que abre a ZR, também tem 37, times hoje com jogos a menos, porque o Coritiba já completou 33 rodadas, mas matematicamente ele não caiu. Pode acontecer isso sábado, pode sim, contra o Cruzeiro na Vila, ou pode ir para a data FIFA, ainda viva, no Campeonato Brasileiro, caso consiga uma vitória contra o rival direto, na zona de rebaixamento. Mas acho que o que fica, é um meio campo mais móvel, com o Andrei, Sebastião Gomes e Bruno Gomes, funcionou legal, o Zimane descansado, ajudando bastante, e o Marcelino por liberdade, fazendo o que ele faz de melhor, inclusive ontem, voltando a marcar, depois de quase 5 meses, que o Marcelino não balançava as redes. Então, uma estatística, que o Marcelino só fez 2 gols, em 42 jogos pelo Coritiba, o último tinha sido lá no Atletiba, do turno ainda, quando o Coritiba perdeu 14 de maio. Então, quase 6 meses, na verdade, atrás, o último gol do Marcelino Moreno. O Coritiba tira algumas lições positivas, um pouco tarde para a Série A, é verdade, mas, muitos jogadores que foram bem ontem, tem contrato longo, podem ajudar o Coxa, nessa campanha, para voltar para a Série A, em 2024, na Série B de 2024, para voltar para a Série A de 2025. Linha. É isso aí, então, o Coritiba, que conquistou essa vitória, pode ainda, matematicamente, chegar a 41 pontos, o que mantém o Coritiba, vivo no Campeonato Brasileiro, mas, com aquela missão, agora tem 5 finais pela frente, Dauk e Janaína. São 5 jogos, eu acho que, assim, matematicamente, claro, a gente, são duas discussões, a matemática e a prática. Cara, o Coritiba é o time mais estranho do Campeonato Brasileiro, não faz o mínimo sentido. Não faz. Golaço do Robson, ontem. E na KTO, eu fui de vitória no Coritiba. Tem o gol aí, tem o gol aí do Robson. A gente até comentou ontem, que seria mais provável o América, né, tipo, é o último, era a última chance do América no campeonato. O América, eu acho que é mais estranho que o Coritiba, né. E o América joga bem em todos os jogos, e ontem levou um 3x0. O América faz gol em todos os jogos. E ontem não fez. Não fez nada. Ontem teve uns dois lances. Teve um lance aos 4 minutos do Marlon, né, que o Gabriel pega. Sim. Eu não vi. Ele driblou 3x0. Foi uma pela esquerda, uma jogada individual. É, então, exatamente. Teve o Wellington Paulista no finalzinho, já, aos 30 minutos do segundo tempo. A cabeçada do Mastrieri, que não foi nada de mais. É, mas assim, tudo tranquilo de se... de se controlar, né, de defender ali o que sobrou para o Gabriel, ele tirou. Mas eu acho que principalmente, esse meio de campo do Coritiba, parecia muito mais consistente, né, do que os últimos jogos. É, agora, claro, o Andrei foi bem, né? O Andrei foi bem, inclusive foi a novidade no jogo ali, né, tinha a expectativa que ia entrar o Fran Sérgio, mas o Reginaldo optou ali pela entrada do Andrei, e foi um meio campo muito consistente defensivamente, e também um time que saía muito para o ataque, tanto é que o Bruno Gomes foi um dos destaques da partida, né? Conseguiu auxiliar muito o Coritiba na construção das jogadas. No primeiro tempo, né, Jana? É, elegeu o Bruno Gomes. Exatamente. No primeiro tempo, eu elegi o Bruno Gomes ali. Ele tenta travar o... Ele tenta te tratar. O Linhares, o Linhares. Me desculpa, Linhares. Ele quer só... Ele chuta travado. Ó, ele tenta o chute, o cara trava. Que puxou a bola, Linhares. É, ele insistiu ali na jogada depois, né? Puxou a bola. Não, ele tenta... Não, eu acho que ele tô dois, peraí. Não, eu me desculpa, Linhares. Não, não, ele... Ele tá forçando muito. Não, não, não. Tá forçando muito. Não, do Marcelino Moreno, eu até concordo que foi um gol bonito. Foi bonito o gol, pô. Do Robson, ele... O do Marcelino Moreno foi bonito. Ele perdeu no primeiro chute, na verdade. O Robson tem um chute travado, simples. Ai, puxa. O Robson, ele foi bem nos cruzamentos, né? Naquela corrida, que é típica dele. Mas nas finalizações, nem tanto, né? Eu até votei depois do Robson no segundo tempo como pan da partida, pelo contexto, né? Pelo fato dele se tornar aí o artilheiro do Curitiba na temporada e tal. Ele participa do primeiro gol, né? Começa com ele, daí tem uma casquinha do... Seba Gomes. Seba Gomes. E o Bruno Gomes vem lá. E o Bruno Gomes manda de cabeça. Então, foi um time que jogou leve, sabe? Algo que você não vivia no Curitiba há algum tempo, né? Curitiba normalmente se demonstrava inseguro nas partidas justamente porque tinha essa dificuldade de conseguir controlar o adversário. E ontem não. Controlou tranquilamente. E claro que, como eu estava falando, né? O C no futebol não existe. E se esse time tivesse sido escalado em outros momentos, né? Quem sabe o Curitiba tivesse conseguido resultados melhores e hoje essa permanência na primeira divisão fosse algo um pouco mais palpável. Não existe. A gente não saberia se o Curitiba ia conseguir. Claro, estava enfrentando uma América ali completamente destruída, né? É um time que foi pior do que o Curitiba no campeonato. Foi o time que menos venceu. Inclusive, o América tem só quatro vitórias na Série A, todas em casa. Não venceu nenhum jogo fora. E o Curitiba ainda tem esse equilíbrio, né? Inclusive, acho que se tornou... Quatro vitórias fora. Tem mais vitória fora do que no Couto Pereira. Inclusive, ontem, acompanhando os comentários dos torcedores nas redes sociais, o torcedor reclamava muito disso, né? Por que o Curitiba não jogou assim no Couto Pereira? Por que não faz isso em casa, né? Algo que realmente a gente não consegue explicar. Porque, enfim, são times diferentes, são momentos diferentes. E essa... Quando você vê o Curitiba jogando dessa maneira mais consistente, né? Você não entende realmente o que acontece nos bastidores, assim, né? Porque algo deve ter alguma explicação, certamente. Mas na coletiva do Reginaldo, achei interessante ele falar dessa oportunidade dele, né? De estar ali à beira do gramado. Que pra ele foi algo muito especial, apesar do momento que o Curitiba estava vivendo, né? Dessa representatividade que ele tem no clube. E, certamente, também esse papo de vestiário ajuda, né? Porque você imagine dois times destruídos mentalmente, né? Praticamente ali rebaixados antes do jogo. E ele falou sobre essa conversa que teve com os jogadores, né? De poder estar tendo essa oportunidade. E deles realmente darem de tudo ali no campo pra conseguir fazer o Curitiba conseguir um bom resultado, né? Moralmente falando. Porque eu acho que essa é a missão do Curitiba nessa reta final. Acho que a questão matemática não é algo que... Acho que até no próprio clube, nos vestiários, acho que é algo que já nem se fala mais, né? É isso. Meio dia e 41 minutos. Continue participando aqui do nosso chat, mandando a sua mensagem, ó. A tia Kátia tá dizendo aqui, ó. Tive a impressão que puxou a bola, sim. Se fosse, era uma assistência pro Nathanael. Mas ninguém viu a genialidade do Robson. Lê os outros. Só vou ler esse. Desde 41 minutos, este é o Bate Pronto aqui na Jovem Pan News. Antes de ter, você precisa ser. Ser planejado, ser confiante, ser determinado. Servopa, há 57 anos, o consórcio de quem realiza. A gente vai pra um rápido intervalo, né? E o Coelho é o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro, já com cinco rodadas de antecedência. Após a queda, a diretoria do América anunciou a demissão do técnico Fabián Bustos. A gente tem até a nota aí do América, né? Publicou, América Futebol Clube comunica a saída do técnico Fabián Bustos nesta quinta-feira. Foi ontem, né? Ainda logo depois do jogo. Além do treinador argentino, três profissionais do staff que vieram com ele, também deixaram aí o comando da equipe do América, né? E o América, então, vai fazer mudanças no comando técnico. O auxiliar da comissão permanente, o Diogo Giacomini, vai comandar a equipe na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então tá aí a nota da equipe do América, né? A gente, depois do intervalo, vai mostrar aí os jogos do Brasileirão, né? A rodada de número 33 tem quatro jogos hoje à noite, um jogo adiado. Vamos falar um pouquinho da classificação, porque embolou a briga ali no alto da tabela e pode embolar ainda mais, dependendo do que vai acontecer hoje à noite, no complemento da...